Olá pessoal, Alexandre Zamboni, professor de Direito Penal, e a dica de hoje é sobre o Instituto do Arrependimento Posterior. Instituto este previsto no artigo 16 do Código Penal, que diz Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, quando o sujeito repara o dano ou restitui a coisa até o recebimento da denúncia, ele tem direito a uma diminuição de pena, que pode ser de um a dois terços. O bisu aqui é que a vítima do crime não precisa aceitar a reparação do dano ou a restituição da coisa. Basta que o sujeito repare o dano, basta que o sujeito restitua a coisa, para que ele faça juiz à diminuição de pena do arrependimento posterior. Sendo desnecessário, portanto, que a vítima consinta com aquela reparação, consinta com aquela restituição. Então, a aquiescência e a concordância da vítima é dispensável. Basta que ele repare o dano ou restitua a coisa, que ele já faz juiz à diminuição de pena prevista no artigo 16 do Código Penal. Então, grande abraço e até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho